No mês de outubro, durante a Semana da Criança, a TV UFPB irá transmitir pelo canal 43.1 o Alecrim, um programa infantil com cinco episódios, destinado a crianças a partir de sete anos de idade e que também estará disponível no canal da TV UFPB no YouTube. Vamos agora conhecer um pouco dos bastidores da produção desse programa. Quando criança, eu desfrutei muito da programação cultural das TVs educativas. E hoje, enquanto diretora de artes cênicas da TV UFPB, eu me empenho para retribuir para esses novos telespectadores tudo o que eu recebi. Então, muitas vezes há uma discussão, a criança está assistindo muita tela e tudo. Claro que a gente tem que limitar o tempo, mas o conteúdo é tão importante quanto o tempo. Um, dois, três. Juquinha! Não posso, eu estou dormindo. Juquinha, está na hora de acordar, o programa começou. Eita, começou? Começou. Eu já me acordei. Oi, gente, eu sou a Ana Clara. Oi, gente, eu sou o Juquinha. E hoje, o Alecrim está cheio de sucesso. O Alecrim é um programa de variedades e cada episódio aborda um tema diferente de interesse da garotada. O primeiro episódio fala sobre coleções. Então, inicia com as duas personagens, que é a apresentadora, Ana Clara Dias, e o boneco Juquinha. E eles dois vão falar sobre coleções. Ana Clara vai mostrar. Então, tem o que a gente chama das cabeças, são as introduções, né? Ela vai mostrar as coleções que ela ganhou do avô dela, que era coleção. E aí, começa a introduzir o tema. E aí, vem um quadro, que a gente chama de um quadro jornalístico, onde apresenta sobre coleções. Então, vai falar sobre a coleção do Instituto Ricardo Brenan, que é guardada num castelo. E aí, vai falar também sobre o colecionismo, que é essa arte. Aí, vem uma outra matéria. E aí, a criança vai tendo esse acesso à informação de uma maneira lúdica. A produção do programa infantil foi um desafio para toda a equipe. Então, quando a gente assiste o programa, que já está pronto, você não imagina o grande trabalho que é produzir cada detalhe do cenário, né? E, principalmente, quando a gente trabalha com projetos de extensão, com colaboração. A gente não tem um orçamento para essa produção. O apoio de parceiros foi fundamental para a realização do programa. O departamento de música é muito parceiro. Nós precisamos de composições originais, inclusive. A música de abertura do programa, né? A gente conta com o apoio do professor Carlos Anísio e outros músicos. A gente tem, por exemplo, um elemento que é muito especial e faz parte de um dos episódios, que é um globo, um globo terrestre, que é empréstimo do nosso departamento aqui de geografia. Nós temos também a macenaria, que nos cedeu as tapadeiras para a construção do nosso cenário. O patrimônio que tinha lá, as estantes que não estavam sendo utilizadas e eles foram doados para a gente fazer o apoio. Os cubos, que é uma parte do cenário onde tem a pintura de crianças, né? Foi cedido pelo departamento de teatro, de artes cênicas. A preocupação com a sustentabilidade é uma das características da produção do alecrim. Para construir aqui esse painel, nós utilizamos esses blocos, né? Que é como se fossem esses brinquedos de encaixe. Na verdade, são caixas de arquivo, que a gente inverteu, armou ele por dentro, porque dentro tem textos escritos. Usamos papéis que a gente tinha, né? Eu mesma fiz os desenhos e um monte de gente, um mutirão para colorir, foi tudo colorido à mão. Então, a gente aproveita tudo, gente. Caixa, aqui eu já sou famosa, né? Que eu sou a guardadora de lixo. Mas são lixos que é luxo, é precioso. Então, vocês vão ver, um castelo que foi feito, que foi produzido para o cenário, ele foi produzido com material totalmente reciclado. Aí a gente pega outros elementos e com tinta e transforma numa margem que você nem imagina de que foi feito aquilo ali. Jandira, você que é jornalista, como foi que você se descobriu nessa nova função no programa Leicrim? Bom, a Valesca voltou a produzir os programas infantis da TV e ela, sabendo que eu tenho esse lado de artesã, me convidou para participar na formação, na construção dos objetos de cena. Das mãos habilidosas desta artesã, surgem os adereços que ornamentam o cenário do Alecrim. Quase todo o material usado em cena, algum dia foi considerado descartável. Essa parte aqui, toda da estrutura, é feita com o material que reveste os equipamentos da TV. A gente utilizou para essas torres, esse resto, o finalzinho do papel higiênico, aquela parte que envolve o papel higiênico, como isso aqui. Tânia, fala para a gente, qual é o papel de uma produtora executiva? A gente capta vários tipos de recursos, porque um programa de extensão, do tipo de teledramaturgia, que a diretora de artesã, ela escreve, ela faz o roteiro. Então, a partir do momento que ela faz esse roteiro, ela passa para mim tudo o que vai precisar na gravação. Então, eu vou em busca de materiais, eu vou atrás do setor de transporte, eu vou atrás da marcenaria, procuro grupos de apoio. Na verdade, a teledramaturgia que a gente vive aqui na TV, numa televisão pública, ela é uma magia, porque a gente conta com os amigos, com os parceiros, os colegas de trabalho. O Alecrim também contou com o trabalho de estagiários e voluntárias, a exemplo das artistas Nana Viana e Ana Clara Dias. Luciana Melo atuou como produtora e estagiária do programa. Foi um ganho profissional de conhecimento dentro de um estúdio, dentro de uma gravação de um programa de forma real, a gente vendo as dificuldades. É como se fosse uma grande fábrica de sonhos, que está por trás de tudo isso que vocês vão ver lá na telinha. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, Ziquinha! Tchau, Clarinha! Tchau!